Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânicas, você está assistindo aí nosso canal Plantão da Oficina Bora fazer aquele vídeo respondendo aos inscritos Eu fiz um vídeo aí um tempo atrás que foi Celta Flex Power Quantos litros cabem na reserva do tanque? Esse vídeo é bacana hein galera, eu coloquei litro a litro ali pra ver com quantos litros Que o carro ia sair da reserva Destinos e conexões Destinos e conexões, canal bacana né, nome bacana Ele falou o seguinte, a reserva de fábrica do Celta são 7 litros Então pra sair de fato da reserva tem que colocar no mínimo 7.1 litros Como que funciona galera? Eu fiz o vídeo ali, pra esse Celta Ele estava, se eu não me engano, ele estava com Eu não lembro se a gente trocou o sensor de nível do tanque Mas sensor de nível, ele pode ter uma diferença pequena de um pro outro Pode ter, uma diferença muito pequena Então talvez pra um Celta você coloca 7 litros Talvez pro outro você tem que colocar 7.200 Talvez pra outro você tem que colocar 6.800 É uma possibilidade Mas a gente tem que lembrar o seguinte Que o sensor de nível do carro, do tanque Ele é um sensor que trabalha com resistência E essa resistência Ela pode até modificar um pouco Dependendo da temperatura que tiver A gasolina ou o álcool que tiver ali dentro do tanque Não pode mudar muito, mas ela pode mudar um pouco Se ele tiver velho Ele também pode ter uma variação Pequeno, mas pode ter, tá? E de marca pra marca também Pode ter um pouquinho de variação Pouco, mas pode ter, viu galera? Eu tô falando com vocês que pode ter Porque eu já testei vários na oficina Toda vez que eu vou testar um sensor de nível Que eu vou instalar um sensor de nível Eu testo ele antes Eu já vi que alguns, por exemplo O nível máximo Que mostra o tanque cheio ali, por exemplo Ele tem diferença de um sensor pro outro Às vezes um ohm de resistência É pouca coisa de diferença Mas tem diferença Não são todos eles que tem a medida certinha Certinha, certinha E lembrando também Que dependendo de onde você abastecer Se tiver um pouco de inclinação Você vai perder esse parâmetro Se tiver um pouquinho de inclinação Mas o detalhe principal Desse vídeo aí Não era só mostrar Quanto de combustível que cabe Pra poder sair da reserva É o mínimo que você tem que colocar E o mínimo que você tem que colocar É pra você nunca chegar nele, viu galera? O carro não é feito Pra poder ficar chegando no mínimo Toda vez que você chega no mínimo Da reserva ali de um tanque Ele vai começar a trabalhar vazio E se você ficar rodando muito tempo Com o tanque Abaixo do mínimo ali Se o carro Eu tô falando Se o carro tiver com defeito Lá no Aquele anel Tipo um anelzinho de vidação Que deixa o tanque cheio Que deixa o copo cheio O copo de combustível Aí seu carro vai trabalhar Com a bomba de combustível Um pouco mais quente E de qualquer forma É muito complicado Muito perigoso Você ficar andando Com o carro na reserva Porque dependendo do lugar Que você estiver Vamos supor que você estiver Andando à noite E caiu na reserva E você estar no lugar Que talvez o posto de combustível Está fechado Isso já aconteceu comigo E você ter que rodar Muito tempo Pra poder achar Um posto de combustível Talvez não dê Pra você encontrar ele O carro para antes Então tem que ficar atento Quando o carro estiver Chegando na reserva Você já tem que colocar No mínimo aí Um meio tanque Eu sei que é complicado Eu sei que essa Não é a realidade De todo mundo Mas é o ideal Vou falar pra vocês Como que eu fiz Durante muito tempo Viu galera Eu sempre fui uma pessoa Que teve poucas condições De ficar enchendo O tanque de combustível Mas chegou um dia Que eu reparei o seguinte Eu colocava 10 reais De combustível 10, 15 reais 10, 15 reais De combustível Saia da reserva Ou então Às vezes que eu andava Na reserva mesmo Eu pensei o seguinte Vou juntar uma grana Vou encher o tanque Do carro E vou continuar Colocando esses 10, 15 reais Eu andei mais de 6 meses Com o tanque cheio Entendeu? Então funciona mais ou menos Dessa forma aí galera Se você está acostumado A colocar 10, 15 reais Coloque meio tanque E continue colocando Os 10, 15 reais ali Que você vai ter meio tanque Pro resto da vida Bacana? Grande abraço aí Viu galera?